Prepare-se para se emocionar com a incrível história de um verdadeiro herói que veio do céu. Neste vídeo, conheça a emocionante narrativa de um anjo salvador de uma mulher em apuros. Os verdadeiros heróis estão sempre prontos para agir, mesmo quando voam pelos ares. Estava voando com meu amigo num domingo antes da igreja, como sempre fazemos. Estava voando e vi uma mulher lutando pela vida. Dentro do canal. Eu pousei no meio do nada. Para resgatá-la e salvá-la. Você precisa de ajuda? Oh meu Deus! Eu caí com o meu carro aqui. Salde sua mão esquerda. Dentro do mano esquerda, derra, derra, mão esquerda, derra lá. A isso! A isso! A isso! A isso! Eu e meu amigo Diego estávamos voando esta manhã, como sempre fazemos, domingo antes da igreja. Estava voando e vi um carro no canal. Dei a volta e pousei no meio do nada. E nós viemos e começamos a pedir ajuda. Um vizinho veio, pensamos que a senhora talvez estivesse louca. Diego, como isso foi louco, cara. Isso foi a situação mais louca que eu já passei. Oh meu Deus! Obrigado, senhor. Sem problema. Do ar, ele era o único que podia ver essa mulher que estava em perigo. Sem ele saber onde aquela mulher estava, e um vizinho que era o único que realmente podia alcançá-la. Ambos preocupados que ela talvez não estivesse viva. A repórter Gabriele Arzola nos conta esta história. Cristiano Piquet nos conta que o voo para motor não é apenas um hobby. Ele voa para obter uma visão privilegiada das propriedades que está tentando vender. Ele diz que nas manhãs de domingo, normalmente vê a vida selvagem. A princípio, ele pensou ter visto um jacaré neste canal do sudoeste de Miami-Dade, mas quando se aproximou mais... Fuei mais perto do carro e vi uma mulher. Uma mulher gritando por ajuda. Você pode vê-la flutuando e exausta enquanto segura seu carro, afundando para salvar sua vida. Eu era a única pessoa que podia ver essa situação. Cristiano é um ávido piloto de carros de corrida. Paraquedista e piloto de helicóptero. Ele diz que foi difícil para ele chegar até ela. Não foi um pouso fácil. Tinha linhas de energia, cabos. Tinha árvores que geravam rotores. Foi um pouso difícil. Depois de algumas manobras, ele conseguiu pousar. Chamou um vizinho que estava do lado de fora e pediu para pegar uma corda. E em poucos minutos, a mulher finalmente conseguiu descansar um pouco. Dá para ver o alívio em seu rosto no momento em que o vizinho a puxa para a terra. Cristiano diz que Deus o colocou no lugar certo, na hora certa. Eu não sou um herói. Deus é o verdadeiro herói porque Ele é quem me colocou nessa situação naquele momento. O resgate do corpo de bombeiros de Miami-Dade chegou logo depois, mas ainda não está claro como o carro dela foi parar naquela área. Este piloto voou muito ao longo dos anos, mas diz que este voo é, de longe, o mais significativo. Eu estava me imaginando olhando para minha mãe sendo arrastada para fora do carro da água. Isso me levou às lágrimas. Se você é apaixonado por aventuras aéreas, não perca a oportunidade de se inscrever no canal Azamba Fly Paramotor, o melhor canal de paramotor do YouTube. Para apoiar nosso trabalho e não perder nenhuma novidade, deixe seu like, acione o sino de notificações, compartilhe com amigos e deixe seu comentário. Obrigado por nos acompanhar.